Para a nossa equipe de Le Consigo, seus pertences pessoais. Fique atento às saídas de emergência. São duas portas à frente junto ao palco, uma lateral e várias ao fundo do templo. Na sua revista, você encontra informações sobre a igreja e seus ministérios. Saiba como se tornar membro conversando com a equipe de integração. Se você é um visitante, estamos muito felizes com sua presença. Não deixe de passar na sala do visitante, localizada no hall de entrada. É muito bom ter você aqui. Celebre a Deus junto com a gente. Amém. 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 bom dia vamos ficar em pé se você já conhece a pessoa que está do seu lado já abrace, dê um bom dia se você não conhece, pergunte o nome peça licença, dê um abraço nós vamos viver juntos essa festa dessa manhã uma festa em louvor e adoração ao único Deus vamos às palmas eu jamais me culparei nem louvor darei ao bem para reino, reino algum jamais darei meu coração eu cantarei o desejo do coração a lealdade a devoção você vira quem? você vira aquele que morreu naquela cruz ganhei ele que você deve adorar nessa manhã só vejo a Deus assim eu dirijo eu dirijo meu amor e toda a minha fé ao único rei dos reis meus joelhos não darei tudo me darei só vejo a Deus assim eu dirijo meu amor e toda a minha fé ao único rei dos reis meus joelhos não darei tudo me darei ao Deus Criador Jesus que me salva rede me restava revirem é nova somente ao Deus assim darei meu amor eu jamais me culparei eu jamais me culparei nem louvor darei a homem para reino reino eu jamais darei meu coração cantarei o desejo do coração a lealdade a devoção ou seja eu que me empolgou aquela cruz somente ao Deus assim eu dirijo eu dirijo meu amor e toda a minha fé ao único rei dos reis meus joelhos não darei tudo me darei somente ao Deus assim eu dirijo meu amor e toda a minha fé ao único rei dos reis meus joelhos meus joelhos não darei tudo me darei ao Deus Criador Jesus que me salva rede me restaura revire e retora somente ao Deus assim darei meu amor darei meu amor darei meu amor darei meu amor dari meu amor aleluia vamos continuar adorando esse Deus E dar glória só a Ele Vamos dar glória àquele que é digno A Deus temos glória Com grande fervor Seu Filho Bendito Por nós todos Deus A graça concede A qualquer pecador Abrindo a porta Que entrava no céu Oh, graça herói Foi assim que Jesus Corrindo o seu sangue Por nós me amou Herança nos céus Somos santos em luz Corrindo Jesus Pois o preço da luz Vamos exultar a igreja Exultai, exultai Tente todos louvar A Jesus Salvador A Jesus A Deus temos glória Por quanto do céu Seu Filho Seu Filho bendito Por quanto do céu Exultai, exultai Exultai, exultai Exultai, exultai Desde todos louvar A Jesus Salvador A Jesus Exultai Exultai A Deus temos glória, portanto todos são Seu Filho bendito, Seu Filho bendito Seu Filho bendito, por nós todos Deus Vamos aplaudir a esse filho Que deu a vida por nós Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Senta um pouquinho aqui, a gente está aqui com a Júlia E com toda a família dela Presente de Deus a Júlia, para essa casa, para esse lar E a gente aqui na igreja, você já sabe disso Mas a gente quer relembrar aqui também para a família Nós não temos o costume De batizar as crianças Por entender que elas um dia Precisam também, como pessoa Tomar sua própria decisão com Jesus Ter o seu encontro pessoal E assim ter uma transformação E uma mudança de vida Mas, como a palavra de Deus diz que Jesus Foi apresentado no templo Nós desejamos consagrar A vida da Júlia e das crianças Que Deus nos dá Para ele mesmo, porque vem dele e é para ele Não é? Por isso a gente está junto com essa família nessa manhã E nós queríamos orar Queremos orar pela Júlia Para que a graça de Jesus A bênção de Deus seja sobre ela Mas orar por vocês, família Para que sabedoria de Deus Amor de Deus Possa inundar Coração De vocês O ambiente do lar Para que vocês sejam aqueles instrumentos Usados por Deus Para ajudar a Júlia A conhecer esse caminho Jesus Cristo Desde os primeiros passos Desde os primeiros dias da vida Então a gente vai orar junto Tá bom? Será que a Júlia vem com o pastor aqui? Vamos ver, hein? Ela já é maiorzinha Quantos meses ela tem? Um aninho já, tá bom? Júlia, vem no colinho do tio aqui Vamos ver? Ó aqui, ó Vamos ver se ela vem Olha lá, ó Olha que linda, ó Hein? Tudo bom? Ó, papai e mamãe estão aqui juntos Tá bom? A gente vai orar Estende a tua mão para cá Se você concorda Em pedir a bênção de Deus Para essa vida tão linda Não é? Para que o Senhor esteja mesmo cuidando dela De um jeito tão especial Que só Ele pode fazer Deus querido Nós estamos na tua presença Nesse lugar de culto De adoração Nós reconhecemos, Deus Que o Senhor é bom Que a tua misericórdia é dura Para sempre Que o Senhor nos visita Cada dia da nossa vida Uma das maneiras do Senhor Mostrar Teu amor tão grande É nos dar presentes Como a Júlia Um presente teu Para este lar e essa família E Senhor Nos alegremos com eles Pela vida dela Pedimos, Pai Que a tua boa mão Seja sobre ela Cada dia da vida dela Que ela cresça Ó Deus Em graça e sabedoria Que ela conheça o Senhor Como o Salvador Como aquele que é o provedor Aquele que é Senhor da vida E Deus Que ela tome essa decisão Um dia Marca isso Senhor Na agenda da vida dela Ó Deus Para que ela venha a crescer Para se tornar uma mulher de bem Ó Deus Exemplo de fé Gente que pode transformar o mundo Com o amor do Senhor Que já inunda o coraçãozinho Deus Abençoa esse lar Abençoa papai, mamãe Vovô, vovó Tio, tia Tanta gente Deus Que cada um deles Seja usado por ti Para que ela seja Coberta com amor Mas também Com o ensino Que leva a vida eterna A tua palavra Que apresenta Jesus Cristo Como o Senhor da vida Ó Deus Como igreja Nos alegramos E estendemos nossas mãos Para dizer Abençoa Mas também dizemos Ajuda no Senhor A fazer parte Do teu projeto Para a vida dela Assim nós a consagramos Nessa manhã Ao Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Comportadíssima Linda Parabéns O nosso Pai eterno De tudo é criador Descente para você Dos poderosos Vamos para a ideia Pelo seu Santo Espírito Seu Filho enviou Jesus salvador Eu creio em Deus Eu creio em Deus o Pai Eu creio em Cristo o Filho Eu creio no Santo Espírito O grande tribo Eu creio em Deus o Cristo o Filho Meu Cristo ressurrado Aos céus me levará Oh sim eu creio em Deus o Filho 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 Eu creio no Santo Espírito, o grande Trigo, Deus Meu Cristo ressoado aos céus me levará Assim eu creio em Seu nome, Cristo Vem em Ti, Jesus, sobre a morte és vencedor Vem em Ti, Jesus Vem em Ti, Jesus Vem em Ti Sobre a morte és vencedor Vem em Ti Só Tu és o Senhor Declare a razão da sua fé Eu creio em Deus, o Pai Eu creio em Cristo, o Filho Eu creio no Santo Espírito, o grande Trigo, Deus Meu Cristo ressoado aos céus me levará Oh sim, eu creio em Seu nome, Cristo Eu creio em Deus, o Pai Eu creio em Deus, o Pai Eu creio no Santo Espírito, o grande Trigo, Deus Meu Cristo ressoado aos céus me levará Oh sim, eu creio em Seu nome, Cristo Oh sim, eu creio em Seu nome, Cristo Oh sim, eu creio em Seu nome, Cristo Amém Nós queremos nesse tempo de oração lembrar Que é possível crer Crer nesse Deus Porque Ele é fiel, verdadeiro, real Bondoso, cheio de amor e cuidados para comigo e com você No primeiro culto, Thalita nos ajudou a relembrar de uma das passagens Da palavra de Deus tão preciosas Da multiplicação dos pães e dos peixes Quando uma multidão vai ao encontro de Jesus e Ele está ensinando Mas enquanto Jesus ensina Ele entende as necessidades daquele povo E então Ele pega aquilo que existe ao redor Aqueles poucos pães e peixes E distribui, multiplica E atende a necessidade e sacia a fome, a sede e o desejo De cada pessoa naquele lugar É assim que nós cremos que Deus pode fazer Com você e comigo também nessa manhã Por isso, eu queria primeiro fazer Antes de orarmos por pedidos Gostaria que você conversasse com alguém ao seu redor E ao seu lado aí E pudesse falar para essa pessoa Olha, eu louvo a Deus hoje por causa disso Por quem Ele é, ou o que Ele tem feito na sua vida Talvez Ele tenha feito algo tremendo essa semana já Não é? Então compartilha com alguém aqui Enquanto a gente daqui a pouco começa Os nossos também motivos de oração E eu gostaria de chamar aqui o pastor Samuel E a Cone mais uma vez Vem pra cá, querido Eu sei Louvado seja o Senhor Por tudo que Ele faz Por quem Ele é Aleluia O teu testemunho é encorajador Para alguém que está do lado Não é? E Deus usa aquilo que você está vivendo com Ele Para abençoar alguém A gente já tinha feito isso há um tempo atrás Pastor Samuel e a Cone A gente fez um tempo de oração e despedida deles Mas hoje é o dia de pegar o avião e voltar para a terra Não é? E eu sei que o coração está apertado aqui Não é? Difícil Dentre as muitas coisas que a gente poderia dizer A gente quer agradecer pela inspiração que vocês são Ontem mesmo Um dia antes da viagem acontecer Passaram um dia inteiro aqui Dando palestra E ministrando para a igreja mais uma vez Então nossa gratidão Por vocês Por tudo que vocês têm sido ao longo desses anos Quarenta e tantos anos de ministério no Brasil Chegou o tempo de botar o pé em cima da mesa Dar aquela descansada Mas A gente conhece essa gente Vamos voltar para a terra deles Para continuar servindo Para continuar abençoando E o nosso desejo é que o Senhor realmente abençoe vocês Nesse novo tempo de vida Com a família Mais perto de alguns filhos E Que lá o Senhor os use também poderosamente Amém? Nós vamos orar por eles Tem também aqui um outro pedido de oração Uma família aqui Que está enlutada Falecimento da Maria Beatriz E nós queremos orar pelo conforto dessa casa e dessa família Outros falecimentos também aconteceram essa semana E tivemos também acompanhando Então ore Ore pelas pessoas que estão também com dificuldades Que tem dores Que estão enlutadas Ore pelas necessidades das pessoas ao seu redor Aqueles que você conhece Que são seus queridos E esse é o tempo de você colocar As tuas necessidades diante de Deus Porque esse Deus sabe Daquilo que você precisa E tem um plano para você A resposta dele é o melhor para você Às vezes é até diferente do que você imagina Mas o que ele tem É sempre o melhor Então feche os seus olhos um pouquinho Coloca a sua alma diante desse Deus E nós vamos orar juntos nessa manhã Senhor, nós te agradecemos Porque o Senhor é real Verdadeiro Deus, Senhor da nossa vida Pai sempre presente Amigo mais chegado do que um irmão E o Senhor nos conhece também Conhece os sentimentos que vão no nosso coração Por isso podemos orar Por tantas e tantas necessidades diferentes Oramos pelo pastor Samuel e pela Cone Ó Deus, com a volta agora para os Estados Unidos E um recomeço Um tempo novo de vida Obrigado, Deus Pela bênção que eles têm sido nessa terra Há décadas Tantos anos aqui Obrigado pelo coração De amigos Gente que ama Tão profundamente Como eles são Obrigado por todo o investimento Feito nessa terra E como brasileiros Te agradecemos Pela vida deles, Senhor Pedimos agora Abençoa a viagem Hoje de noite Abençoa a chegada Na sua terra Abençoa a instalação O novo tempo E Deus Sim, Senhor Nós cremos O Senhor tem algo Para eles E por eles naquela terra Continua a usar A vida dos teus filhos Poderosamente Como tem feito Todos esses anos aqui Ó Deus Agora lá naquele lugar Naquela nação E que muitos milagres De Deus Aconteçam por meio deles Ali naquele lugar Ó Deus Cuida do coração Nessas misturas de sentimentos Fica com eles E fica conosco também Ó Deus Tem outras necessidades Aqui agora Lembramos Dessa família enlutada E outras que Perderam seus entes queridos Nessa semana Lembramos De alguns queridos Que gostariam de estar entre nós E não podem Ó Deus Porque estão enfermos Pedimos visita A cada pessoa Senhor Ó Deus Que teu abraço Teu consolo Sejam tão reais E ó Deus Que cada pessoa Sinta-se Cuidada Amada E que a tua misericórdia Alcance Mas também pedimos Dentro do teu plano Realiza Um milagre Faz aquilo que é O teu melhor Na vida de cada um Senhor Nessa manhã Viemos a esse encontro Com o Senhor Porque temos desejos Na nossa alma Desejamos respostas Precisamos do Senhor Tu és O Deus Das respostas Que tem prazer Em abrir O teu coração E se revelar Para nós Por isso Senhor Toma As nossas questões Nas tuas mãos E revela O teu plano E a tua vontade Cuida de cada um Neste lugar Do teu jeito Maravilhoso Assim nós oramos Oferecendo mais uma vez A nossa vida E esse culto ao Senhor Se alegra conosco Participa com a gente E estende a tua bênção Sobre todos nós Em nome de Jesus Amém Amém Eu creio na vida eterna Eu creio em Deus O Pai Eu creio em Cristo Frio Eu creio no Santo Espírito O grande Frio Meu Deus Meu Cristo Ressurrado Aos céus Me levará Oh sim Eu creio Em seu nome Cristo Oh sim Eu creio Em seu nome Em seu nome Oh sim Eu creio Em seu nome Cristo Aleluia Se você crer Pode aplaudir o Senhor Pode sentar-se Querido Ouvindo essa canção Eu estava lembrando Que na história da igreja Nem sempre A Bíblia esteve Tão fácil Na mão das pessoas Tem que lembrar Que muita gente Não sabia ler e escrever Não é? Nos tempos antigos Tem que lembrar Que não havia imprensa E aí então As cópias eram manuscritas Então é dificultável Tem que lembrar Que era caríssimo Porque não era papel Era pergaminho Era caríssimo Você ter um livro Era caro E aí então Uma maneira da igreja Fixar a fé Foram os recitativos E nós cantamos Um dos recitativos Da igreja Que é chamado Credo apostólico Não é? Eu creio em Deus Pai Não é? Criador de todas as coisas Não é? Eu creio No seu filho Jesus Nascido virginalmente de Maria E aí vem Você vai lembrar o credo aí E a gente vai estar Lizendo aquilo que a gente crê E a gente está dizendo Bendito seja o nome do Senhor Em quem nós cremos De todo o nosso coração Louvado seja Deus E a gente adora a Deus também Com a nossa fé Com a nossa crença Com os valores da nossa vida Eu tenho aqui algumas informações Para dar para vocês A primeira delas É que A partir desse ano Nós estamos mudando Algumas coisas Para fazer economia Então nós Pagávamos adiantado 15 mil reais por mês Para ter A garantia de vagas Nesse estacionamento Aqui Do Bradesco Esse grandão do Bradesco E nós mudamos A maneira de trabalhar Então para garantia De vagas Para garantia Do valor Diferenciado A gente pagava na frente Isso E aí a gente está parando De fazer isso Eles vão continuar Atendendo Mas estão atendendo Agora a preço de mercado Você paga Diretamente Naquele local Se você quiser usar Aquele estacionamento A gente ficou preocupado Se haveria um preço Diferenciado Porque ele veio Nos procurar Para um aumento De valor Desses 15 mil Não dá Está difícil Então nós tivemos Que romper Esse contrato E nós Contratamos Então Não dessa maneira De colocar na frente Mas um outro Que tem um preço Mais módico Que fica aqui Na Batel Você lembra Você lembra daquela Casa do Espetinho José Que foi demolida Agora não está lá mais Em frente Tem um estacionamento Que a partir Da semana que vem Vai estar conveniado Conosco também Continua O nosso estacionamento Ali da Visconde Que é o Que a gente usa A semana toda Junto com o estacionamento Aqui da igreja E os outros Que estão conveniados Continuam Mas a gente está mudando A modalidade Por causa de uma questão Econômica também Tá Segunda coisa Que você Já sentiu Que não tem A revista da PIB Você sentiu Que está falta Da revista da PIB Não veio Né Então Nesses meses Aqui Janeiro e fevereiro E vamos Vamos avaliar Para podermos Nos enquadrar Aqui no nosso orçamento A gente Cancelou a revista Tá Ela custa Para a igreja Dezessete mil reais Por mês Tá Então por isso A gente falou Bom Vamos fazer Segurar um pouquinho Né É um mês Que a gente tem Uma queda financeira E a gente vai Reavaliando Dali para frente Então são duas Duas informações Não Por que que não tem A revista Porque a gente está Segurando Você deve estar Segurando em casa Também Não está Né Então a gente Também está Fazendo isso aqui E adequando A nossa vida Financeira Ao nosso orçamento Bom Queria indicar Para vocês Dois livros Aqui Como a gente faz Toda semana Primeiro deles É um livro Sensacional Tá Escrito pelo John Stott Já falecido Mas Um dos teólogos Do século XX e XXI Tremendos Tremendo Os cristãos E os desafios Contemporâneos Ele Fala sobre O que é que O que é que o mundo De hoje Pede Clama Tá Tá buscando Respostas E o que O povo De Deus Pode Ouvindo a voz Do Espírito Levar Como resposta É um livro Tremendamente atual Fala de uma igreja Contemporânea Como é que Essa igreja Pode ser relevante Como um cristão Pode ser relevante Na sociedade Hoje Segundo livro Que eu queria Indicar Para você Esse aqui O mal E a justiça De Deus Mundo injusto Deus justo Ele tenta Responder A pergunta Que você já fez Senhor Por que o senhor Está permitindo Que a injustiça Vem Você já deve ter Perguntado isso Senhor Como é que Esse negócio Tem injustiça O senhor Não está fazendo Nada Então como é que Deus pode ser justo Se a gente vive Num mundo injusto Quais são as Respostas Da palavra de Deus Para essas realidades Queria Também dizer Para você Que A igreja Recebeu De presente Essa broa Aqui Tá É um presente Aqui Um irmão Aqui da nossa igreja Produziu Duzentas e cinquenta Dessas Tá E trouxe aqui Para a igreja É a oferta Dele Para a construção Então quando você Compra uma broa Dessa É o presente Dele O valor integral Dessa broa Vai para a nossa Construção Tá Então elas estão Lá à disposição Na saída Você pode Consegui-las Ali no nosso Stand Da construção E é uma Maneira carinhosa Né Desse irmão Nos abençoar Com o trabalho Dele O que que a gente Está fazendo de construção Só para você saber É Primeiro Esse recurso Nos ajuda a pagar O financiamento A gente fez um financiamento Para terminar Essa obra A gente fez Esse financiamento Por seis anos E a gente está pagando Desde 2014 Né Falta mais quatro anos Para a gente terminar De pagar Mas já pagamos dois Graças a Deus Foi bênção Né Seis saídas De incêndio Na galeria Nós já tínhamos Quatro saídas De incêndio Essa aqui Que sai aqui Bem na frente Das portas De incêndio E mais duas Que são lá em cima Que são As escadas Enclausuradas Que vão sair Naquele local Mas eles pediram Mais duas Então nós já Construímos uma Que sai direto No primeiro andar Na escada Que vai descer Ali para aquele hall Mas o bombeiro Também exigiu Uma obra Que vai ser cara De a gente fazer Eu estou só aguardando A aprovação da planta Pelo corpo de bombeiros Que é uma escada Metálica Que vai sair Aqui na lateral Direita da galeria Em cima da capela Tá E lá na capela Você já viu Um filme Aquelas escadas De americano Que você pisa Ela começa a descer Assim Né E ela vai descer Na lateral Do nosso prédio E vai sair Naquela porta De vidro Que tem Lá da recepção E ali para a rua Tá Então essa é uma obra Que vai ser uma obra Cara para fazer Porque não tem estrutura Tem que quebrar tudo Fazer tudo de novo Né Então a gente está fazendo Então nós estamos Levantando ofertas Para poder fazer Essa obra Estou ainda Não tenho valor Porque eu preciso Da aprovação Final do projeto O projeto Já foi feito Os engenheiros Já fizeram Mas já está lá E aí eu vou começar A divulgar E pedir para você Nos ajudar Agora a bênção Disso É que depois Disso Eu vou ter O certificado De conclusão De obra Aleluia O que é que significa isso Que em vez do bombeiro Vim cada três meses Aqui Cada hora ele inventa Uma coisa Que eles não me escutem Né Mas é verdade Tá Eles vão vir Uma vez por ano Então aleluia Pelo menos Uma vez por ano Tá Porque cada três meses A gente fica maluco aqui Né E cada vez Que demora De ele vir A gente paga Onze mil reais Porque cada vez Que ele não me dá Autorização A gente é penalizado Em onze mil reais Que a gente perde O desconto Do ICMS Da conta de luz Que custa hoje Para a gente Onze mil reais É caro hein Sabe A gente vai botando Na ponta do lápis É bastante coisa Então esses são Os nossos desafios Que eu queria informar Para você Para você estar orando E participando com a gente Eu queria ler Um versículo Da palavra de Deus Que diz assim Em Jó 41 Diz assim Quem primeiro Me deu Alguma coisa Que eu lhe deva pagar Tudo que há Debaixo dos céus Me pertence Esse momento Que a gente vai participar É o momento Da entrega Dos dízimos E das ofertas E as vezes A gente tem Uma Falsa ideia De que a gente Paga O dízimo Ou que a gente Está dando Alguma coisa Para Deus Mas a palavra Do Senhor Vai nos ensinar Que tudo Pertence a Deus Até o ar Que você respira Porque Ele é o Criador De todas as coisas E o que a doutrina Do dízimo Nos ensina O que as ofertas Nos ensinam É que nós Reconhecemos Que tudo Vem de Deus E nós Devolvemos Para Deus O que é Dele Para a glória E louvor Do Seu nome E essa atitude De fé Ainda que Deus Seja dono De tudo Ele ainda Nos desafia Ele diz assim Fazem prova De mim Senão vos abrirei As janelas Dos céus E derramarei Sobre vós A bastança Deus é dono De tudo E ainda nos abençoa Então nessa hora Se você veio preparado Para adorar a Deus Para glorificar O nome de Deus Para agradecer a Deus Com o seu dízimo E a sua oferta Que na verdade É o reconhecimento De que Ele é dono De tudo Então enquanto nós Estivermos adorando O Senhor Você vai se levantar Num ato De consagração Voluntária E vai depositar Nas caixas Que estão espalhadas Que nós chamamos De gasofilás A sua oferta O seu dízimo A sua expressão Financeira De adoração E reconhecimento Que Ele é o Senhor Adoremos ao Senhor Se os problemas Parecem não ter solução Quando as águas Quando as águas Inundam O teu coração Alguém que atende A tua oração Jesus Cristo Mestre Senhor Ele é o Senhor Ele é dono Ele é dono Da chuva Do sol e do mar É Senhor Da alegria Da dor Do chorar Ele é dono O Senhor Ele é o caminho Ele é o caminho O Senhor A luz Abre teu coração E recebe Ao Jesus Tua vida É Cristo Que agora Connosco Pois é Ele Teu Mestre Vamos ficar em pé Vamos adorá-lo Ele é o dono Da chuva Do sol E do mar É Senhor Da alegria Da dor Do chorar Ele é Domo Dos pontes Do céu e Do mar É Senhor Das crianças Das preces Dos rinos Ele é meu E também Teu Senhor Como é bom caminhar Nessa luz Nessa paz Ele vive Pra sempre Ele me satisfaz Eu sou de Ele A vida Que Ele me traz É segura É segura Pois Ele é Senhor Diga isso Ele é dono Da chuva Do sol E do mar É Senhor É Senhor É meu E também Teu Senhor Amém Louvado seja o nome Do Senhor Vamos orar a Deus Juntos Pai querido Muito obrigado Muito obrigado Porque Tu és O nosso Senhor Muito obrigado Porque a salvação Vem do Senhor O cuidado A proteção O sustento Vem do Senhor Muito obrigado Pai Porque Até quando Somos infiéis A Tua misericórdia Se revela Sobre nós E nesta hora Quando vamos estudar A Tua palavra Que o Senhor Fale conosco O Senhor Abra o nosso coração A nossa mente E ministre A nossa alma Ó Pai Nós viemos aqui Para Te adorar Mas não queremos Sair daqui Sem Te ouvir Sem sermos Tocados Pelo Senhor Sem a revelação Da Tua presença Esteja conosco Agora Pai É aquilo que oramos No nome De Jesus Amém Você pode Sentar-se Querido Queria estudar Com você Nesta manhã Capítulo 30 Do livro De Isaías E queria que você Pudesse entender Um pouquinho O que está acontecendo Neste texto O livro No capítulo 30 De Isaías O povo de Israel Está vivendo O povo de Judá Melhor Está vivendo Uma grande crise Uma grande batalha Uma grande dificuldade E Há um conflito Na alma Do povo Qual vai ser A melhor solução Para o problema Que eu estou vivendo Qual é A melhor solução Os profetas De Deus Colocavam Uma solução Que parecia Passiva Demais E o senso Comum Apresentava Uma solução Que parecia Ser A mais Coerente Naquele contexto E é sobre Essa dificuldade Entre Ouvir A voz De Deus Mesmo Quando parece Um contrassenso Do que Ouvir O bom senso Da mentalidade Humana Que o profeta Isaías Está colocando Diante de nós Isso tem muito a ver Com 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 14 Onde o apóstolo Paulo diz assim Ora O homem natural Não aceita As coisas Do Espírito De Deus Porque Eles são Loucura E não Pode Entendê-las Porque Elas Se discernem Espiritualmente Há decisões Que a gente Vai ter que tomar Na nossa vida Que a gente Só vai poder Tomá-las Se a gente Puder Discernir Pelo Espírito De Deus As coisas Na nossa vida Eu queria que você Entendesse Qual era Esse conflito Capítulo 30 De Isaías Tem um contexto Histórico E o contexto Histórico É o seguinte Havia uma nação Chamada Assíria E a Assíria Estava Conquistando Aquela região Do mundo Era uma grande Potência bélica E ela veio Então Na direção Primeiro Do reino Do norte Naquele tempo O povo de Deus Estava dividido Em dois reinos O reino do norte Que era Israel O reino do sul Que era Judá E eles vieram Então Conquistando O reino do norte E o reino do norte Tinha sido Totalmente Conquistado Com a queda Da capital E com a tomada Do poder Do rei Do reino do norte E a queda Da cidade De Samaria E agora Os exércitos Da Assíria Estavam Invadindo Judá E nessa Invasão De Judá Eles começaram Do norte Do país Conquistando As cidades Fortificadas Conquistando As estradas Conquistando Todo o meio De comunicação E quase Nessa altura O único Reduto Que sobrava Era a cidade De Jerusalém E havia Um conflito De interesses Ali De soluções A solução Mais Natural E Que representava O bom senso Naquela época Era fazer Uma aliança Política E militar Com o Egito Que era a maior Potência Bélica Daquela região E outra Porque Aquele exército Estava indo Em direção Ao sul E esse caminho Em direção Ao sul Quem conhece Um pouquinho Da geografia Vai passar Pela península Do Sinai E vai chegar E vai chegar No Egito Tá E então Vamos pensar Assim Antes que a guerra Chegue no Egito Se eles Entrarem Na batalha A guerra Vai acontecer Lá na Palestina Tá Mas o exército Do Egito Estaria protegendo As suas fronteiras E então O povo dizia Assim Olha Vamos fazer Um acordo Militar Com o Egito Mas os profetas De Deus E entre eles Isaías Diziam assim Não Não façam O acordo Militar Com o Egito Porque Deus Vai nos dar Uma vitória E uma solução Para nós Sem depender Do Egito E aí Havia um conflito Ouço a voz Do profeta Ou ouço O bom senso Fala a verdade O que é que você faria Não, não Vamos falar sério A gente olha Pela história Tá fácil Não, vou ouvir A voz de Deus Mas quero ver você lá E é a respeito Disso Que Isaías Vai colocar Para a gente A perspectiva De Deus Sobre Os nossos Enfrentamentos Nas crises Nas dificuldades Da nossa vida E ele vai começar Com a primeira Perspectiva Que tem seis Figuras E eu quero falar Sobre elas hoje Da loucura Da tolice Que é Seguir o senso Humano E deixar de ouvir A voz de Deus Na nossa vida Então vamos olhar Para essas seis Figuras Eu vou lendo O texto A medida Que a gente vai Olhando para cada Uma das figuras O texto é Bastante longo Então eu queria Comentar com vocês Cada um deles Primeira figura Que vai aparecer Está no versículo Treze Do capítulo Trinta Que diz assim Este pecado Será para vocês Como um muro Alto Rachado E torto Que de repente Desaba Inesperadamente O que o senhor Estava falando Através do profeta É que diante Dos desafios Da vida Quando colocamos A nossa esperança Em pessoas Ou coisas Que possam nos dar Um senso De segurança Estamos nos escondendo Atrás De um muro Prestes A cair E aqui A figura É a figura De uma batalha Dos tempos antigos Nas guerras Antigas A maior Proteção Que o povo Tinha De um grande Exército Eram os Muros Da cidade Por quê? Porque eles não tinham Bombas Eles não tinham Pólvora Então aqueles Muros de pedra Se tornavam Uma grande Proteção E a maneira De fazer A guerra Naquele tempo Era Cercar A cidade Matar Aquele povo De fome E de sede E para Enfraquecer O que eles faziam? Pegavam Arietes O que eram Arietes? Eram máquinas De guerra Daquele tempo Que pegavam Troncos Imensos De madeira Revestiam A ponta Desse tronco Com ferro E nessa Máquina de guerra Que era coberta Para que as setas As flechas Não atingissem Os soldados Que estavam Trabalhando Nela Nem o óleo Quente Que era derramado Atingisse Aqueles homens Então havia Uma cobertura Eles iam Batendo Aquela Aquela madeira No muro E o muro O que é que fazia? Ia batendo 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 Troncos imensos Vários homens Batendo Até que O muro Rachava Fazia Uma barriga Está certo? E depois Desmoronava Aquelas pedras Desmoronavam E a figura Era a seguinte Olha Quando um muro alto Está rachado E faz barriga Você vai se esconder Debaixo da barriga Do muro? Não vai Porque a pedra Vai cair na tua cabeça E que Deus Estava dizendo Era o seguinte Olha Quando você segue O senso humano No contexto aqui De buscar O socorro Do Egito Toma cuidado Porque o muro alto Que parece Esse senso humano Vai desabar Sobre a sua cabeça Uma vez Eu conversava Com uma pessoa Que me dizia Que estava lá No aconselhamento Aquela pessoa Estava muito irritada Dizia assim Pastor Eu vou chutar O pau da barraca Eu falei Pode chutar Mas lembra Que quando você Chuta o pau da barraca A barraca cai na tua cabeça Não é verdade? Você está dentro da barraca Aquele pau do meio Está segurando lá Você vai e chuta Ela pum Cai na sua cabeça E o que vai A Bíblia está tentando Ensinar para a gente É que quando nós Colocamos a nossa esperança Nas coisas Nas pessoas Que possam significar O que o Egito Representava para ajudar A gente vai se frustrar Porque a verdadeira proteção Vem do Senhor E a grande batalha No nosso coração Da fé É se nós cremos Que Deus é suficiente No meio das nossas lutas Essa é a batalha da fé Você crê que Deus é suficiente? Segunda figura Que esse texto vai apresentar Está no verso 14 E diz assim Ele o fará em pedaços Como um vaso de barro Tão esmigalhado Que entre os seus pedaços Não se achará um caco Que sirva para pegar brasas De uma lareira Ou para tirar água Da cisterna Nessa segunda figura Deus compara A nossa estratégia A nossa capacidade De articular soluções Diante da crise A um jarro estilhaçado Não é um jarro quebrado não É um jarro estilhaçado Cujos pedacinhos São tão pequenos Que não são suficientemente Grandes para pegar as brasas Para acender um novo fogo Você lembra que naquele tempo Não tinha fósforo Então como é que acendia fogo? Você pegava um jarro quebrado Um caco Ia lá no fogo Do vizinho Eu posso pegar fogo aqui? Pegava um pouquinho Da brasa Do fogão A lenha dele Levava para a sua casa E começava o fogo Na sua casa E Deus está dizendo assim Toma cuidado Porque a tua inteligência A tua capacidade De articulação De resolver problemas É tão pequenininha Que é um vaso estilhaçado Mas tão pequenininha Que não dá para pegar brasa com ele Que você vai queimar a mão Quanto mais tira a água da cisterna E a lição desse contexto aqui É que Que Deus está falando para a gente É que Ainda que pareça loucura Ouvir a voz de Deus Para tomar decisões Ouvir a voz de Deus Para a gente discernir o caminho Quando nós confiamos em Deus Nós estamos optando Pela maior inteligência Da nossa história Desse universo Desse mundo criado Porque o Deus vivo Todo poderoso Que tem todo conhecimento Que está se revelando a nós Agora é um contrassenso Porque não é somente A história do Egito Que está lá Confio em Deus Ou confio nas soluções humanas Fico passivo aqui Esperando uma resposta de Deus Ou tomo uma atitude Mas às vezes Confiar no projeto de Deus Deus coloca A gente em certas situações Para testar A nossa confiança Você pode imaginar Eu falei isso no final do ano Quando Deus disse Moisés Perguntou para Deus Senhor Qual é o caminho Qual é a rota De fuga do Egito E Deus disse para ele Moisés Fica tranquilo Segue a nuvem Gente Imagina Moisés Um líder Olhar para o povo dele E dizer assim Não tem problema Vamos seguir a nuvem Porque Deus vai mostrar o caminho E aí vai dizer Mas como é que segue a nuvem O cara é maluco Mas Deus está dizendo Eu estou soprando a nuvem Eu estou revelando o meu caminho E quando Deus está revelando o caminho A pessoa mais inteligente Desse universo Está guiando a tua vida Talvez eu não consiga discernir Todas as coisas Mas Ele está guiando a sua vida E a nossa disputa A nossa luta de fé É Eu confio na inteligência de Deus Eu vou confiar na minha inteligência Eu não sei como é que você toma decisões Não é? Mas é muito comum A gente fazer algumas listas De prós e contras Para tomar decisão Não é assim que a gente faz É assim Tenho que tomar uma decisão Vou mudar de emprego Vou mudar de cidade Estou chegando aqui Numa crise Quais são as coisas boas Que tem aqui Quais são as coisas ruins E aí a gente vai lá E algumas vezes A gente chega num impasse Já aconteceu isso com você? A gente chega lá num impasse Agora eu não sei Está difícil Aí Segunda maneira Que a gente toma decisões É buscar a inteligência dos outros E a gente vai e conversa com um Conversa com o outro E aí a gente vai ouvir a opinião Não tem nada de errado nisso Tudo isso que está fazendo é normal Tá? E a Bíblia diz que na multidão É a atenção dos conselheiros da sabedoria Não tem nada de errado Mas há uma coisa que a gente não pode deixar de fazer É dobrar o joelho E perguntar E perguntar E querido Quando Deus fala ao nosso coração Não importa os prós e os contras Não importam Não importam Não importam as opiniões dos outros A gente tem que cegamente Incondicionalmente Confiar na palavra de Deus Eu me lembro Eu me lembro que Quando eu estava Quando eu recebi o convite dessa igreja Para vir para cá Eu fiz exatamente isso Que a gente faz Eu comecei a levantar prós e contras E olha Eu tinha mais contras do que pró Por quê? Na minha lista O meu salário era menor Do que eu ia ganhar em São Paulo Em São Paulo Eu tinha o colégio de graça Para as crianças Aqui eu tinha que pagar a escola Já ficou difícil Eu tinha que abandonar a minha faculdade Porque eu não conseguiria E transferir para cá Então eu já perdi um monte de coisa Aí eu fui conversar Com os meus conselheiros Dois conselheiros O meu pastor Da igreja De origem Onde eu fui criado E um líder Não é? Já um pastor mais maduro Lá do seminário Com quem eu trabalhava Aí eu fui conversar com ele O doutor Werner Kachel Ele disse assim Olha Meu irmão foi pastor dessa igreja Não vai não Tu vai sofrer muito naquele lugar Aí fui falar com o meu pastor Lá de origem Lá do meu tempo Ele disse Ih, não vai não Você vai para o sul Ah, aquele lá não cresce Aquilo lá é tudo enrolado Aquele povo Não vai dar certo não Fica por aqui Mas eu fui falar com Deus E o Senhor falou Vai que eu vou te abençoar E estou aqui há 27 anos Você está entendendo? Quando a gente busca O Todo Poderoso Ele se revela a nós Agora pode parecer uma loucura Se você não conhece a Deus Ou se a sua fé É uma fé de ritos E não de comunhão e intimidade Onde Deus fale com você Porque quando Deus fala Quando Deus fala Louco é você de não ouvir Porque a tua inteligência É um caquinho Que não cabe Nenhuma brasinha lá Vamos conversar Você tem a sua disposição A maior sabedoria do universo Vamos imaginar que você é um estudante Você é um profissional da medicina E você quer desenvolver Ou quer aprender uma técnica Para uma cirurgia Você vai pegar um livro Sobre essa cirurgia Sobre essa técnica De 2016 Ou você vai escolher um livro Que fala sobre a mesma cirurgia De um famoso médico De 150 anos atrás Onde nem se sabia Que as bactérias davam Uma infecção Geravam uma infecção Com que médico você quer ser operado? Às vezes a gente está trocando A nossa sabedoria Que não tem o conhecimento De toda a verdade Ficando com ela Ao invés de ficar com a sabedoria Do todo poderoso senhor do universo Cuidado O muro Vai cair O jarro vai quebrar E o óleo Precioso da tua vida Vai embora Terceira figura Versos 16 e 17 Pelo contrário Disseram assim Não Nós vamos montar cavalos ligeiros E assim escaparemos do inimigo Pois fujam se puderem Mas os cavalos dos inimigos São mais ligeiros do que os seus Mil de vocês fugirão De um só inimigo Que os atacar Cinco inimigos farão Com que todos vocês fujam Os poucos que restarem Parecerão um mastro de bandeira Sozinho no alto de um morro A terceira figura É a loucura De se trocar O poder de Deus Os milagres de Deus Pelos meios que possuímos Para contornar a crise Eles estavam pensando Mais ou menos assim Se nada der certo Nós pegamos os nossos cavalos Mais velozes E fugimos para o Egito Que nos prestará socorro É interessante porque Quando a gente não consegue Enfrentar alguma crise A gente tenta Contornar a crise E aí a gente descobre Ou a gente tenta Descobrir Dentro do nosso contexto Meios de fuga Que parecem eficazes Mas aí a gente vai descobrir Que a crise Vem mais rápido Do que nós Podemos fugir dela E há componentes Que a gente não tem controle E quando ela chega De vez Não há como se esconder O que a Bíblia está dizendo É que você não precisa De cavalos velozes De instrumentos Tecnológicos Mais eficazes Você precisa De um milagre de Deus Na sua vida E quando Deus Faz os milagres Nem sempre A gente vai compreender Os processos Dele É interessante É que Se você Continua lendo O livro De Isaías Quando chegar No capítulo Trinta e oito Você vai descobrir O que aconteceu No final Dessa história O exército De Sennacherib Cercou Jerusalém E aí O povo Que estava Confiando em Deus Ficou desesperado Porque o inimigo Mandou cartas De afronta Contra Deus E Ezequias O rei Foi ao templo E disse Senhor Olha aqui Nosso Senhor Diz para a gente Ficar Para a gente Confiar no Senhor E agora Aí o Senhor Disse para ele Assim Olha Você não vai pegar Em arco Você não vai pegar Em flecha Você não vai fazer Nada Porque nessa noite Eu vou dar livramento Para vocês Você imagina Um exército De mais de Cento e oitenta Mil homens Cercando a cidade De Jerusalém Com o maior Equipamento Bélico Eles esperando A derrota Porque não tinham Estrutura Até Os escudos De ouro Do templo Que eram adornos Estavam lá Na mão dos soldados Só para você Ter essa ideia E Deus vai dizer Para o rei Que naquela noite Ele vai fazer Um milagre A Bíblia diz Que o anjo Do Senhor Passou pelo Acampamento Dos assírios Naquela noite E morreram Cento e oitenta Mil homens Mas é interessante Porque Deus Na sua sabedoria Permitiu Que os arquivos Arqueológicos Do rei Senaqueribe Dos textos Daquele rei Fossem descobertos E lá Diz Como é que o anjo Do Senhor Passou É incrível Porque eu não preciso De cavalos velozes Eu preciso De um milagre De Deus E a Bíblia Melhor A arqueologia Ensina para a gente Que Lá nos Arquivos Está escrito Que Milhares E milhares De ratos Invadiram O acampamento Dos Do exército Assírio Assírio Comeram O pão Dos soldados Roeram As cordas Dos arcos E uma grande Peste Se espalhou A gente acredita Que seja A peste Bulbônica E eles Bateram Em retirada Morrendo De medo Da peste E largaram Tudo No caminho Isso não está Na Bíblia Nem na arqueologia Está na minha cabeça Tá Eu fico imaginando Deus dizendo Para Para o rei Ezequias Ezequias Fica tranquilo Essa noite Eu vou resolver O problema Aí o senhor Dá um Brado do céu Ratos Do senhor E aí os ratinhos Se colocam de pé Eu imagino assim Que nem desenho animado Se ponho E marcha E aí os ratinhos Vão marchando Em direção Ao exército E ao acampamento Começam a roer tudo E a peste vai Se Deus quiser te salvar Ele pode usar até rato Você não precisa De cavalo veloz Você precisa Do milagre de Deus Na tua vida Por isso Davi Vai dizer assim Uns confiam Em carros Outros em cavalos Mas nós Faremos menção Do nome do senhor E ele falava Isso de experiência Própria Queridos Ele falava isso Porque ele tinha Enfrentado o gigante E as pessoas Diziam para ele Você precisa De armadura E ele vestiu Armadura E não conseguiu Fazer nada E ele foi para lá Para enfrentar O soldado Mais valente Do inimigo Que tinha Que tinha uma altura Que tinha uma lança Cuja ponta Pesava 13 quilos Só a ponta da lança Que tinha uma armadura Que só a armadura dele Pesava 70 quilos A coraça dele Sabe com que ele foi lutar Com cinco pedrinhas E um pedaço de pau E o gigante Diz para ele Você está achando Que eu sou cachorro Para você lutar comigo Com cinco pedrinhas E um pedaço de pau Hoje eu vou arrancar A tua cabeça Ele disse Não vai não Eu vou arrancar A tua cabeça Porque uma pedrinha Com Deus Vale mais Do que qualquer armadura E não há gigante Que resista Os milagres de Deus Que loucura é A gente Trocar Os milagres de Deus Pela nossa tecnologia Verso 6 e 7 Verso 6 e 7 Vão falar sobre Quarta figura Diz assim Esta é a mensagem de Deus A respeito das feras Da região do sul Os embaixadores Atravessam Uma região perigosa E difícil Onde há leões Cobras e dragões Voadores Nas costas dos seus jumentos E dos seus camelos Vão os presentes E as riquezas Que eles levam Para um povo Que não pode socorrê-los Pois a ajuda do Egito Não vale nada Por isso estou pondo No Egito O apelido De dragão manso A quarta figura Era a confiança Que eles tinham Nos recursos financeiros Porque essa aliança Estratégica com o Egito Não era uma mera Negociação Política Ou militar Ela envolvia Comprar A proteção Do exército Egípcio Por isso o senhor Estava tentando Mostrar Para aquele povo A tolice De confiar No poder Do dinheiro Para resolver As nossas crises Ele está afirmando Que os seus filhos Estariam dando As suas riquezas Dádivas do senhor Para eles Pois todo sustento Vem do senhor Para comprar Soluções Inúteis E o resultado Desse tipo de ação Era que eles Ficariam pobres E continuariam Indefesos Sem resposta Para a sua crise É interessante Que na mais recente Crise do nosso estado Aqui do Paraná Onde fiscais Da receita estadual Estão sendo presos Por venderem Proteção Para o não pagamento De multas Eu vejo Essa cena bíblica Porque vai lá O comerciante Paga Para o fiscal Para ele Dar uma multa Menor Ele não deixa De dar multa Ele dá uma multa Menor E aí o que aconteceu Ele pegou o dinheiro dele E deu para pagar Já pagou A multa menor Agora o fiscal Foi preso Estão recalculando A multa Ele vai pagar A multa inteira E o pior Vai para a cadeia Que loucura E é interessante Porque Deus diz assim Olha Vocês estão Trocando A minha inteligência O meu poder A minha proteção A minha proteção Pela proteção De homens Violentos E sem caráter Vão ficar Vão ficar com o teu dinheiro Não vão dar proteção Nenhuma Se eu parodiasse Esse texto Eu diria Mais ou menos Assim Toma cuidado Que vai o ouro Vai o camelo E fica um burro Desprovido De proteção E a grande questão É que Quando fazemos isso Nós estamos trocando A proteção De Deus Pela compra De proteção De quem Não tem Capacidade De proteger É loucura Faz as coisas Certinhas Confia Na graça De Deus Confia Na graça De Deus As pessoas Vão dizendo No senso comum Você não vai conseguir Vai quebrar Vai fazer Confia Na graça De Deus Você vai ver Que a benção Do Senhor Vale mais De qualquer outra coisa Quinta coisa Quinta figura Versos 4 Em diante Os embaixadores De Judá Já chegaram A Egito As cidades De Izoã E de Hanes Mas eles Só sentirão Vergonha Pois os Egípcios Não os ajudarão Em nada Pelo contrário Serão motivos De vergonha E humilhação Esta é a mensagem De Deus A respeito Das feras Da região do sul Os embaixadores Atravessam Uma região Perigosa E difícil Onde há leões Cobras E dragões Voadores Nas costas Dos seus jumentos E dos seus camelos Vão os presentes E as riquezas Que eles levam Para um povo Que não pode Socorrê-los Pois a ajuda Do Egito Não vale nada Por isso Estou pondo No Egito O apelido De dragão Manso A figura Aqui era Dos heróis Nacionais O povo Estava celebrando A notícia De que os seus Heróis Salvadores Conseguiram Chegar ao Egito E eles Eles representavam A coragem E a determinação Dos heróis O que estava Numa guerra Numa guerra Numa guerra A primeira coisa Que você vai fazer É destruir Os meios De comunicação Ou controlar Os meios De comunicação E então Essa era a estratégia Então as estradas Estavam controladas Pelo inimigo Então os embaixadores Majosos E eles estão Recebendo Uma notícia Chegaram Lá E isso Parecia até Uma aparente Vitória Mas O que a Bíblia Está dizendo E que Deus Está falando Era É que É uma grande Tolice A gente confiar Em si mesmo Para resolver As crises Nem toda Coragem Do mundo É suficiente A gente pode Até alcançar Algumas vitórias Eles chegaram lá Mas a coragem Desses homens Foi inútil E ainda Virou vergonha E humilhação Quando eles Não puderam Voltar Com o socorro Pois agora Esses que eram Os heróis De um dia Se tornaram No dia seguinte Os covardes Que abandonaram O povo A sua própria sorte Confiar em si mesmo Segundo a Bíblia É orgulho É vanglória Porque o segredo Da vitória É a confiança Inabalável No Senhor É Seguir O plano Que Ele Revela E aprova Esse é o caminho Da fé Quem já não pensou Assim Sou corajoso Para enfrentar Esse negócio Estou até o fim Deixe comigo Eu confio No meu taco Já ouviu Essa expressão Sou macho O suficiente Tinha um presidente Que falava Outra coisa Esse aqui Vai ser preso Agora de novo Se Deus quiser Gente Não adianta A gente precisa aprender A confiar em Deus No poder dele Na graça dele Na sabedoria dele Aprender a descansar Na mão dele Porque é ele Que vai Tocar A nossa vida E se precisar Convocar os ratinhos Ele convoca Não é a nossa coragem É a nossa fé Na verdade Para viver A verdadeira fé A gente tem que viver A verdadeira coragem Porque a verdadeira coragem É abandonar O senso comum E as vezes Ir na contramão Da história Para poder servir A Deus Do jeito de Deus Última figura Vai aparecer Nos versículos De 8 a 12 8 a 13 O Senhor Deus Me disse Escreva a mensagem Numa tábua Afim de que fique Registrada Para sempre Como testemunha Eterna Contra o povo Pois são gente Rebelde Pessoas mentirosas Que não querem Ouvir a lei Do Senhor Eles pedem Aos videntes Que não tenham Visões E dizem Aos profetas Não nos anunciem A verdade Inventem Coisas que nos Agradem Deem o fora Parem de nos Amolar Não nos falem Mais a respeito Do Santo Deus De Israel Por isso Santo Deus De Israel Diz ao seu povo Vocês rejeitam A minha mensagem E ponham A sua confiança A sua fé Na violência E na mentira Portanto Esse pecado Vai trazer a ruína Para vocês A sexta figura Da tolice do povo Diante da crise Era tentar Construir Uma religião Que se acomodava Ao senso comum E que não Os confrontava Com a verdade De Deus Gente Naqueles dias Quando o cerco Estava acontecendo A guerra Estava chegando Tinha muita Gente orando E tinha muita Gente participando Dos cultos E aparentemente Eles estavam Buscando a vontade De Deus Para suas vidas Mas quando Os profetas Do Senhor Viam trazer As mensagens Sobre o caminho Do Senhor E essas mensagens Confrontavam-se Com o senso comum O caminho Do Egito O povo Rejeitava E pior Eles se sentiam Amolados Por esse tipo De gente Por esses profetas E começavam A buscar Outros profetas Os profetas Da ocasião Sabe Os profetas Da ocasião Eles existem Eles são O fruto Dos corações Obstinados Dos filhos Rebeldes Da fé Mentirosa Da construção De planos E caminhos Pessoais Que Deus Não revelou E não aprovou É por isso Que o texto De Isaías 30 Começa Da seguinte maneira Ai dos filhos Obstinados Declara o Senhor Que executam Planos Que não são Meus Fazem acordo Sem a minha aprovação Para juntar Pecado Sobre pecado Que descem Ao Egito Sem consultar-me Para buscar Proteção Do poder De faraó É refúgio Na sombra Do Egito Mas a proteção Do faraó Lhes trará Vergonha E a sombra Do Egito Lhes causará Humilhação Escolher Esse tipo De religião Que não Confronta Com a verdade Que não Impõe Restrições A vida É confiar No opressor E no perverso Diz a Bíblia O inimigo Das nossas Almas Pois É o inimigo Das nossas Almas Que nos Convida A abandonar O caminho De Deus Por isso O verso 12 Vai dizer Por isso Diz o santo De Israel Como vocês Rejeitaram Esta mensagem E apelaram Para a opressão E confiaram No perverso A grande lição Que o senhor Está falando É que precisamos Parar De ser Obstinados Desobedientes Para ouvir A voz do senhor Tem muito profeta Falando Que não existe Doença Que não existe Sofrimento Que não existe Enfermidade Que se você Der o dízimo Você vai ficar rico Estou falando sério Você conhece Tem muito profeta Que está dizendo Que é favorável Ao aborto Que é favorável Ao homossexualismo Que o mundo mudou E que muito Que existe Na Bíblia É cultura Daquele tempo Que a gente Não precisa Seguir mais Esses são Os profetas Da ocasião Que vão dizer Para você Que o jeitinho Serve Que Deus Não se importa Com isso Com aquilo Mas que na verdade Na verdade A gente sabe Aqui no fundo Do coração Que é mentira Porque de alguma Maneira O Espírito de Deus Já tem nos Confrontado Se você Está buscando Uma religião Que não quer Fazer você Mudar Para ser melhor Para ser Imagem Do Senhor Nessa terra Que não quer Trabalhar Na sua vida Santificação Toma cuidado Porque você Vai se machucar E vai até Quem sabe Desacreditar De Deus Porque você Não acreditou Em Deus Acreditou Em mentiras Se você Está colocando A sua confiança Num santo De devoção Se você Está colocando A sua confiança Num espírito Num orixá Toma cuidado Porque a Bíblia Fala Que o Todo Poderoso Deus Quer falar Direto Com você Quer ter Comunhão Direta Com você E que só Tem um Intermediário Entre Deus E os homens Jesus Cristo Aquele que morreu Na cruz Do Calvário Por nós Ele é o nosso Sumo Sacerdote Que se apresenta Diante do Pai Abrindo as janelas Dos céus A sala A porta Da sala Do trono De Deus Está aberta Para você Em Cristo Jesus Agora Quando a gente Ouve a voz De Deus E a rejeita A gente Toma cuidado Porque as Consequências Da nossa decisão Virão sobre A nossa vida A verdadeira Religião É aquela Não onde eu Creio que Deus vai Fazer o que Eu quero Que Ele faça Mas é aquela Em que Eu creio Que aquilo Que Deus Quer que Eu faça É a melhor Coisa Para a minha Vida Deus 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 em primeiro Lugar Nessa manhã Eu queria orar Com você Hoje a noite Eu vou continuar Esse sermão Eu falei hoje Sobre aquilo Que Deus Chama Tolice Agora Hoje a noite Eu vou falar Como Deus Resolve as crises Qual é o jeito Qual é o jeito de Deus Para resolver as crises Está lá Começando no verso 15 Em diante Mas Hoje eu quero orar com você Uma oração de fé Uma oração de fé Diferente Se você Não consegue ouvir A voz de Deus Para ter discernimento A gente vai pedir Hoje para Deus Entrar no teu coração E falar direto com você Se você Precisa De um plano A gente vai pedir Dessa oração de fé Que ele revele O plano dele Para a tua vida Não é o teu plano Que você vai pedir A chancela de Deus É o plano dele Para a tua vida Se você está lutando Contra alguma coisa Na tua vida E Deus está dizendo Olha, vamos acertar isso Porque A verdadeira religião É transformação Então hoje você vai fazer A oração de fé Eu entrego O que o Senhor está me pedindo Eu me lembro de uma vez Que um casal Me pediu para orar Para eles terem filhos E eles não eram casados E eu estava orando E aí O Senhor falou para mim assim Diz para eles Que eu vou abençoá-los Com filhos Na hora que eles Resolverem a vida deles E se casarem E cheio do temor Do Senhor Fui falar com eles Eles creram naquela palavra Dois meses depois Estavam casados E no terceiro mês A senhora estava grávida Porque quando Deus Confronta a nossa vida E a gente ouve A voz do Espírito Pode ter certeza Que o Deus Que o Deus dos milagres Vai estar agindo Na nossa vida A oração da fé É em que eu troco Todas essas minhas estratégias A minha inteligência E digo Estou colocando A minha vida Nas tuas mãos Do teu jeito Se você está ouvindo A voz do Espírito E se hoje O Senhor te trouxe Aqui para isso Para você ouvir A voz do Espírito Para você ser Abençoado por Deus Do jeito de Deus Então eu queria Convidar você A orar junto comigo Essa oração da fé Você vem aqui Na frente agora Vai deixar o seu lugar A gente vai orar Essa oração da fé Se tiver Uma família Um casal Que está pensando Em se separar E Deus está falando Para você Eu quero abençoar A tua vida Vem marido e mulher Se querem aqui Se não vem você sozinho Dizer assim Eu vou aprender O jeito do Senhor Para a minha vida Então se o Espírito de Deus Está falando com você Levanta agora Pode levantar E a gente vai estar Orando juntos Uma oração de fé Uma oração de entrega Uma oração De visão do reino Senhor eu não sei Como é que vai ser Esse negócio não Mas eu vou seguir a nuvem Parece uma loucura Esse negócio Mas eu vou confiar Na tua graça Eu vou confiar No teu poder Eu vou confiar Na tua sabedoria No teu conselho Na tua misericórdia Eu vou buscar A transformação Que o teu Espírito Quer realizar Na minha vida Porque o Senhor Tem um caminho Na verdade A Bíblia diz Que ele não tem o caminho Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a nossa vida Então a gente vai buscar O Senhor juntos aqui Tá? Crendo Crendo Que o Senhor É a resposta Para a nossa vida Não há outro Só ele Ele é a resposta Ele é a resposta O Senhor O Senhor está falando com você Vem Em nome de Jesus Tem muita gente chegando Estou aguardando o povo chegar Para a gente orar junto Uma oração de fé Onde o Senhor Onde o Senhor Onde o Senhor vai estar Em primeiro lugar Vamos orar? Vamos? Então A primeira oração Você vai ter que fazer Ela é tua Tá? No que você tem que confiar em Deus? E está difícil confiar Você está entendendo? Está havendo uma batalha No teu coração Senhor Hoje o Senhor tocou Meu coração E eu vou colocar Isso nas tuas mãos Eu vou confiar Na tua resposta Fala isso com Deus Coloca na mão do Senhor Quais são as coisas Que são mais resistentes Para você confiar em Deus? Senhor Eu tenho medo disso Eu tenho medo daquilo Eu tenho Eu às vezes Não consigo descansar Por causa desses meus pensamentos assim Fala para Deus isso Mas eu quero pedir Ajuda do teu espírito Para descansar no teu poder Quais são as estratégias Os planos que você já criou Está tudo lá no papel Está tudo lá no papel Quem sabe na tua cabeça Que você vai ter que dizer Senhor Estou depondo a minha inteligência A minha capacidade A teus pés E estou aguardando a tua resposta Se você não consegue ouvir a voz do Espírito Se você não consegue ouvir a voz do Espírito Você nunca ouviu a voz do Espírito no seu coração Então você vai pedir para ele Senhor, entra no meu coração Porque eu quero te conhecer Eu quero te conhecer Eu quero te ouvir Parece um negócio estranho isso que esse pastor falou Eu quero ouvir o Senhor Eu quero ter comunhão com o Senhor Então me ajuda Agora eu quero orar por você Pai querido Estende a tua mão de poder agora Senhor, tu és poderoso para usar os gatinhos Para destruir um exército de 180 mil homens Para fazer com que as armas mais sofisticadas do mundo daquele tempo Fossem inúteis Tu és poderoso, Pai Para revelar meios que parecem loucura Aos nossos olhos Mas que representam a majestade e a glória do Senhor Por isso eu quero te pedir, Senhor Abençoa o teu povo E a benção que eu quero te pedir é A revelação da tua pessoa para eles A revelação do teu poder A revelação da tua sabedoria A revelação dos teus milagres A revelação da tua majestosa glória E que esses teus filhos possam, Senhor A partir desse momento que eles estão vivendo hoje Entrarem em uma nova dimensão A dimensão da fé Da fé que depende Que confia Que descansa no poder de Deus Ó Pai Faz milagres na vida dos teus filhos Para que o teu nome seja glorificado nessa terra Milagres Milagres que não tem outra explicação A não ser milagre Faz, Senhor, a tua obra Faz, Senhor, a tua obra É aquilo que clamamos em nome de Jesus Amém Amém E amém Foi agora todo o povo de Deus de pé aqui Para a gente orar Para a gente melhor terminar esse culto Agora, eu quero dizer uma coisa para você Que veio aqui na frente Às vezes a gente está numa batalha tão grande Do coração Que a gente precisa que alguém ore pela gente A gente gostaria que alguém orasse pela gente Quem vai orar por você É pecador Tem defeito Não tem poder na mão dele Mas às vezes a gente precisa de um De um irmão Que nos abraça Que esteja caminhando conosco Nessa batalha de fé Por alguma razão Às vezes a gente precisa disso Eu fui muito abençoado Algumas vezes que algumas pessoas oraram por mim Então, se isso estiver no teu coração E você quer que alguém ore por você Especificamente Eu estou vivendo aquela situação Eu gostaria que alguém orasse por mim Enquanto a gente estiver cantando aqui No encerramento desse culto Você pode sair por aquela porta ali Tem um pessoal de vermelhinho Eu vou pedir para os diáconos Para os pastores também irem E você vai dizer Eu vim aqui porque eu gostaria de receber uma oração Que alguém orasse por mim Só isso Tá? Se você tem dificuldade em ouvir a voz de Deus Eu não entendo, pastor O senhor falou que fala Que Deus fala Que Deus Como é que é esse negócio? E você gostaria de caminhar pela fé com alguém Com a ajuda de alguém? Tá? Então, talvez você precisa de um irmão mais velho Não é? Que às vezes não é tão mais velho assim Mas é alguém que tem mais experiência E essa pessoa pode acompanhar você durante algum tempo Tá? Não é para o resto da vida não Porque você vai acompanhar outros depois Porque Deus vai te ensinar E Ele vai ministrar na tua vida Se você quiser Tá? Então você vai lá e também diz Olha, eu quero que alguém me ajude nessa jornada Me acompanhe Nessa jornada de fé Tá? E eles vão estar te ajudando nesse processo Só vai para lá se você quiser Se você não quiser Volta lá para o teu lugar Tá? Porque essas coisas são Coisas do coração Ninguém pode obrigar nada a ninguém Tem que ser da alma Se você quer A gente está junto Tá? Agora tem uma coisa que você não pode parar A Bíblia diz Entra no teu quarto Fecha a tua porta E fala em segredo com o teu Deus Que Ele vai falar com você Então não importa Se vai ter gente orando por você Se vai ter gente caminhando por você Uma coisa você não pode parar de fazer Fechar a porta do teu quarto Sozinho na presença de Deus Senhor, eu vim aqui te buscar E é nessa hora que Deus fala conosco Deixa a Bíblia falar com você Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração Você vai ver os milagres de Deus Tá bom? Então se você quiser Sai por aquela porta ali Se não Vai voltando para o seu lugar E a gente vai adorando a Deus juntos Todo o povo de Deus agora Adorando a Deus Você já sabe como é que a gente termina Dá a mão para alguém aí Não é? Vai Irmanando-se aí com alguém E a gente vai adorar o Senhor Tu és Tu és Tu és a luz deste mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os pensados Tu és a paz para os pensados Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer este lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer este lugar Você está acreditando nisso mesmo? Que grandes coisas estão por vir? Então Então canta com alegria Grandes coisas Não dá São grandes coisas Coloca aí A sua esperança A sua fé O seu coração Adora ao Senhor Vamos lá Amém É Amém Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer Deixe-me o amor Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer Deixe-me o amor Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer Aleluia Aleluia Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Coloca a mão no seu coração A gente vai fazer essa oração agora para terminar Porque o lugar onde Deus vai fazer grandes coisas é aí Na sua vida Você vai sair daqui para uma nova semana Para esse dia E o Senhor vai com você Para te ensinar o caminho Para se revelar E derramar a bênção sobre a sua vida Amém? Feche seus olhos Vamos orar Pai querido Obrigado Obrigado porque encontros com o Senhor Nós sempre são festas E o Senhor são festa no nosso coração Obrigado porque nessa manhã O Senhor recebeu nossos pedidos O Senhor recebeu nossos louvores Nossa gratidão E obrigado porque o Senhor falou De maneira pessoal a cada um de nós Senhor saímos daqui Confiantes Crendo Ó Deus Na Tua Palavra No Senhor Naquilo que o Senhor Há de fazer Na revelação do Teu plano Para cada um de nós Nos caminhos que o Senhor há de abrir E Senhor Nos colocamos aqui ainda Mais uma vez na Tua presença Para dizer O Teu caminho É por onde nós queremos andar Então Que o Senhor Nos abençoe Que o Senhor nos dirija E que o amor do Senhor As consolações do Espírito Santo de Deus E a graça de Jesus Estejam com cada um dos que estamos aqui Com todo o Teu povo também Espalhado pela face da terra Hoje E para todos sempre Amém Amém Dá um abraço na pessoa que está do seu lado A gente está terminando Um abraço para o pastor Adriano Que assistiu o culto com a gente Lá na Espanha Para os da televisão Para os da internet E você é nosso convidado Para estar com a gente aqui hoje Às 19 horas Continuando a louvar o Senhor Que Deus Abençoe você Vai na paz do Senhor Jesus E você é nosso convidado E você é nosso convidado E você é nosso convidado E nós vamos nos dar